Acho que alguém foi assassinado por causa dessa esfera. Não tem cheiro. Vamos ver o que isso faz com a mesa. Não é ácido. Não mexe. Sim, de um homem foi assassinado por causa dessa coisa. Tenho que descobrir o que é. O líquido é pegajoso. Não estou gostando disso. Vamos mandar analisar. É, vamos ter que fazer isso. Espera aí. Eu vou ter. Você não vai se envolver. Ah, eu quero ficar bastante envolvida. Você é uma gracinha. Te mando um relatório a cada hora. Ela deve estar muito zangada. Sam! O que foi? Você está ficando azul. Eu estou o quê? Você também ficaria de todas as cores se o departamento policial de Washington estivesse atrás de você, não acha? Como você está, não. Epa, onde está a minha mão? Onde está a minha outra mão? No mesmo lugar onde está o resto. Ah, mas que droga. O que está acontecendo comigo? Eu desapareci. É isso mesmo. E eu posso sentir você. Se eu não posso ver você. Mas que maravilha. É sensacional. E se eu não voltar nunca? Aquele outro homem voltou. É claro que voltou. Dois segundos antes de morrer. É a sua vez. Que cara chato. E ainda usa brinquedo. Assim a polícia vai ter dificuldade para encontrar você. É mesmo. Desse jeito qualquer um vai ter dificuldades em me encontrar. Eu posso ir a qualquer lugar. Ao tesouro, ao pentágono. Eu posso entrar direto na Casa Branca. Não foi à toa que aquele copo infeliz foi morto por causa dessa porcaria. É. Sam. Quem são aqueles homens? São os que invadiram meu quarto no hotel. Cooper. Está tirando a calça? Eu tive uma ideia. Entra em casa. Não vou poder ajudar dentro de casa. Vou ficar aqui. Não discuta comigo, Cindy. Eu não quero que se machuque. Eles não vão fazer nada aqui fora. Vá para casa agora. Eu disse para entrar. Depressa. Vai. Entregue a esfera para a gente, Cooper. É só o que queremos. Antes que as coisas comecem a ficar confusas. Confusas. Confusas? Linguagem diplomática. Será que podemos conversar um pouco sobre isso? A gente pode fazer um acordo. Vamos agarrá-lo antes que ele tire toda a roupa. O cadáver é invisível. Vocês não querem fazer um trato? Faz oferta. Cindy, entra em casa. Sir, vai. Olha só ele correndo. Atrás dele. Eu vou te matar, Cooper. Vou te dar esses corações à bala. Faça alguma coisa, rapaz. Vamos. Faça alguma coisa. Não deixe ele fugir. Solta, meu peço. Pega, pega ele. Vamos lá. Solta. Levanta. Agora a gente pega ele. Vamos lá. Ele não pode escapar, não. Não serve para você. Vamos lá. Seca, seca aí. Por aí. Seca, lá. Seca, lá. Olha lá. O que é isso aí? Tem peça. Estou morrendo, estou morrendo. Cuidado. Isso aí é perigoso. Que bom que peça assim. Cuida aí. Espera. Para o carro. O que é que você viu? Vamos lá. Vamos lá atrás dele. Estou lá atrás dele. Isso vai dar jeito naqueles ventilados. Aqui. Você é incrível. Vai. Isso. Vai. Aqui nos pneus. Pode ir lá nos pneus. Vamos. Vamos. O que é isso? Um beijinho fraterno no rosto. É um bom começo. Como é que? Nada